salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gta online né rapaziada estamos aqui na casa do maicon com maicon e eu acho que tem missão zinha pra nós em cara tem missão zinha deixa eu ver aqui vamos nesse l que é o lester né possivelmente vamos lá no lester então ver do qual que vai ser desta missão mano lá tem carro mais rápido aqui vou abandonar o meu em ficar mais rápido aqui bora 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 é mais rápido que o meu para chegar lá calma aí o lester mandou algum e meia aqui ó deixa eu ver se eu tinha para baixo né é qual que pega o celular setinha pra cima setinha pra cima mercados de ações maicon talvez seja um bom momento para iniciar suas atividades no mercado de ações segue um link sobre o mercado para você começar comece por um pouco venda por muito lester e eu ver como faz e como que acessa a lei como que eu acesso o link espaço aqui a liberte city netton principais notícias como que está crescendo é o que rwc aqui ó vou comprar quantas ações alta 419 baixa 300 quanto que é uma quanto que é uma só 420 1 5 eu acho que eu comprei aqui ó cadê minha grana onde que eu vejo minha grana cadê meu celularzinho deixa eu ver minha grana no banco né não é que que vem a grana não tô viajando confundindo com o gtr p pós idéia é no esc a lá eu tenho 5 mil dólar eu vou comprar tudo com esse estranho quer saber vou gastar tudo com ação cadê meu portfólio eu vou comprar tudo 5 mil e comprei tudo sobre 540 reais eu vi de novo aqui ó não entendi nada não fala quanto que eu tenho Ah, deixa lá Deixa rodando Ai, sai, 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 sai Vamos agora no Lester, né, cara? Que nem a gente tava indo Investi 5 mil realzinho que eu tinha No mercado de ação Será que vai dar bom? Sim, quem é isso? É o Ricky de Life Invader Eu sei que você é o cara que deactivou Jay, mano Eu não tenho ideia de o que você está falando, amigo O que você faz é o seu negócio, mano De qualquer forma, Jay realmente tinha uma cabeça grande Quando as pessoas começaram a chamar ele de Deus Eu acho que você provou que ele não era um Eles reintegraram minha equipe em Burundi Depois que o design foi fechado E agora, minha conta não é worth a dica Não sei sobre isso Eu preciso de trabalho E eu pensei que talvez você poderia proporcionar Eu sei, eu sou capaz de te acompanhar, não? Eu acho que você é Ei, eu vou estar em contato Se você for alguma coisa que acontece Estão chegando, caralho Vamos embora Ah, cara, tem que vir com o traje elegante, cara Ele fez ouvir aqui de à toa, mano O que é isso? Ele fez ouvir à toa, mano E eu não tenho dinheiro, cara Vou ter que ir na minha casa Vou ter que cortar Vou cortar Aí, rapaziada Vim aqui na minha casa Para colocar o traje elegante, né? Mas provavelmente eu vou acabar entrando em outra missão Tá, mas é missão de qualquer jeito, né? Já tomo aqui Eu pulei ali E eu vou mostrar Ah, ele vai dar um passeio de bicicleta Com o filho dele agora, né? Caraca, tá de dia já A cachoeira Esse dia estava indo tão bem Até que você apareceu Você sabe disso? Oh, é Mas segurei É meio mongoloide, né? Eu vou dar um ronê De bicicleta De bicicleta Depois de começar a bota O que é o grande problema? Se qualquer coisa vai errado Você pode apenas Ficar sua morte E começar tudo Se eu estou ficando com você Eu estou ouvindo a minha música F***, sim Eu sou uma chave Como eu sou capaz de desenvolver Minhas próprias sensibilidades Quando o seu É tão impressionante F*** Não Puxa-me Seriamente Alguns de caras Abraão 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 Você estava escondendo na cabeça Criando de pedaço Eles apenas tomaram Receita Sua propriedade Com o pagamento Pending Se fosse algo O que você me disse Isso é sobre você Tudo bem Eles roubam E quem sabe O que eles fariam Se eu encontravam Mas eu não esperava Ou querem que eles Estavam mortos Você acha que eu vou deixar Alguns de caras Descer com meu filho Olha Eu sabia que você era um Um bom Mas Um bom Um 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 Isso aqui é aquela missão Vamos Vamos Se você pegar até o final da pira primeiro, você vai me comprar um grande novo flat-screta. O que é isso? 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 Oh meu Deus! Sai da frente, Cachuelo. Sai da pito, sai da pito. Oh Jesus. Não é incrível. Jesus Christo! Ei, amigo. Ainda estamos correndo amanhã, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Uau! Rara da frente, maloqueira. Isso está indo para você. Não! Diga! Diga! Ei! Que diabos! Ei! Ei! Que diabos! Ei! Ei! Não, não, não. Vai até no pier, né? Pier. Isso é terrível! Hala! Olá, o c... Você é só... Bia! Help me! Minha irmã... Seguindo que você está comprando sua própria televisão. Você sabe, isso é realmente legal, pai. Comunidade, bons tempos... Sim, sim, eu dou-lhe o meu melhor. Vamos, estamos divertindo, certo? Você não sabe o divertimento, se ela se senta no seu rosto. Ah, vamos. Eu quero dizer, por que eu tenho que segurar sua mão por essa toda a crise de midlife? E por que você não se senta no seu rosto em Tracee? Porque Tracee não tem um carro que ela não tem que achar, que ela não tem que achar em casa. Tracee não se derrubar ou destruir a minha casa. Mas é só porque ela é tão difícil ficar com fãs de dudes para ficar na TV. Você não fala sobre sua filha que eu sou. Eu me desculpe, mas é verdade. Eu me desculpe, mas é verdade. Eu me desculpe. Ela está ficando com produtos e porno gaios esse dia. O que você está falando? Na verdade, está tudo acontecendo lá fora. O que? Aquele barco que faz o seu parecer como um rosto de refúgio? Você sabe o tipo de barco. Aquele que faz uma jovem, impressionante, poupa-se e poupa-se e poupa-se. Essa é a razão que você me trouxe aqui, não é? Você fã. Pai, espere! Ah, ele vai atrás da filha dele, olha lá. E agora? Caraca, ele vai atrás da filha dele que está no barco. É, ele sobe. Isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos até o barco, cachoeira. Nadar também melhora a resistência. Interessante. Estamos chegando no barco, hein? Eita, barquinho longe. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Estão chegando. Obrigada. É a filha dele. Eu sou dança. Sim. Ei, cara, Jane. Uou, uou, uou. Pai? Vamos lá. Vou me levar daqui. Pai, você me embarrasca. Estas são meus amigos. Sim, você me embarrasca, cara. Eles estão pegando porno aqui. Eles pegam porno em toda a cidade. A mãe adorou a nossa casa para eles no ano passado. O que? Sim. Você tem que matar a padrão. Isso é incrível? Vamos lá. Você acha que eu vou fazer isso? Ei, ei. Não é legal, cara. O que você está fazendo? Ei! Ah! Eu gosto disso. Você é tão louco. Vamos lá. Dado, Dado. Vocês são tão seriosos. Sim. Foi muito bom. Foi algo que você viu no meu barco. Ah, caralho. Vem lá. Agora. Eu estou a deixar você vivo. Vamos lá. Eu não entendo. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Ah, os caras têm arma. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, eles estão vindo depois de nós. Vem para o outro lado. Se você diz assim, Trace. Eles estão atingindo. 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 Quem são essas pessoas? Oh, você sabe. TV, celebs, drogas, drogas. Bom, desde quando as pessoas de TV e drogas começam a se casar. Vamos lá, pai. É Los Santos. Como é que nos acalte a resolver alguma coisa? Vá, vá. Vá. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo com você, você psíquope. Eu não entendo. Meu pai é o que você quer cair. Ele está na frente dessa coisa. Você está assentado. Vamos, vamos. Você vai me apagar, você psíquope. Ah, os caras estão ficando para trás, doido. Volte aí, você pôr! Oh meu Deus, 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 eles estão vindo! Oh meu Deus, oh, isso é o pior. Eles estão vindo? Oh, vê? Está bem. Eu vou te levar para o gym. Caraca, vou ter que voltar lá na orla. Ok, não, não está bem. Não em todo lugar. Ei, estamos vivos, não é? Esses psicos não te mataram. Psicos? Só você pode me derrubar de uma festa com armas. Sim, talvez você esteja com todas as festas. Está vindo pousando. Caraca, olha só como esse jogo se preocupa com os detalhes. Isso é maravilhoso. Voltar para a orla. Em alto mar. É Nichtício! Não, 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 não. Tem ele que está. Não, vamos, não. Segue aqui, você. Segue aqui, você. Está um DA performers. Esquire aqui! É muito descoberto. Não, 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 não! Você! Você f***ing assa**a! Poo! Listen, ele é um f***ing assa**a, ok? Ele me derrubou meu TV e me levou para o pão. O pão, com a minha pele. Então você senta ele para o meu dia também? Eu não sabia que ele ia virar você. Eu só disse ele onde você estava. Ele tem esse cara de ver no olho em seus olhos, como você vê algumas vezes, e ele simplesmente vai. Eu estou com um cabelo. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Você tem que me derrubar a minha vida. Você está com você. Missão cumprida, né, carai? Vamos lá. Continuar. Só olhando a natureza. É isso aí, rapaziada. Mais uma missãozinha cumprida. Rapaziada, missãozinha cumprida. Completa. Vamos... Agora no Lester, né? Fechou? Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. Fechou, rapaziada? É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E foi. Fechou, rapaziada. 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 Tchau, tchau.